Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos adentrar o fascinante mundo da manifestação e do controle da sua própria realidade. É hora de desbloquear todo o potencial que está adormecido dentro de você. Você já se perguntou por que certas coisas acontecem na sua vida? Ou como algumas pessoas parecem atrair situações positivas sem esforço? Bem, a resposta está no poder da mente e na capacidade de criar a nossa própria realidade. Mas como fazer isso? Como podemos dominar essa habilidade aparentemente mágica? Primeiro, precisamos compreender a conexão entre nossos pensamentos, emoções e o mundo ao nosso redor. A lei da atração, um dos princípios fundamentais da manifestação, afirma que aquilo em que focamos nossos pensamentos e emoções é atraído para nós. Isso não é apenas um conceito abstrato. É uma realidade tangível que pode ser explorada e dominada por qualquer um de nós. A chave está na clareza das nossas intenções. Quando nos tornamos conscientes dos nossos desejos mais profundos e os alimentamos com emoções positivas e uma crença inabalável, começamos a criar um campo de energia ao nosso redor, atraindo tudo o que é necessário para manifestar esses desejos. O universo responde não apenas aos nossos pensamentos, mas também às nossas ações. Isso significa estar aberto às oportunidades, agir com confiança e determinação, e estar alinhado com os objetivos que desejamos alcançar. Aqui está o aspecto mais surpreendente. Nosso poder vai além do plano físico. Somos seres vibracionais, e nossa energia emite frequências que interagem com o universo. Quando aprendemos a elevar nossa vibração através de práticas como gratidão, meditação, ou simplesmente mantendo pensamentos positivos, começamos a nos sintonizar com a frequência daquilo que desejamos atrair. E se isso parece um tanto metafísico, pense na física quântica, onde a observação muda o comportamento das partículas subatômicas. Nós, como observadores conscientes, também podemos influenciar nossa realidade simplesmente pela nossa atenção e intenção. Então, como começar? Primeiro, pratique a gratidão diária. Ao agradecer pelo que você já tem, você está sinalizando ao universo que está aberto para receber mais. Em segundo lugar, visualize seus objetivos como se já fossem realidade. Sinta as emoções associadas a alcançar esses objetivos, e viva essa realidade em sua mente. E, por último, mas não menos importante, confie no processo. Nem sempre as coisas acontecerão da forma como esperamos, mas acredite que o universo está conspirando a seu favor. Você é o arquiteto da sua própria realidade. Então, o que você vai criar a partir de agora? O poder está em suas mãos. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Até a próxima, e que a manifestação esteja com você!